E a Polícia Civil vai investigar o que teria causado um acidente que terminou com a morte de um homem de 52 anos neste fim de semana na rodovia Assis-Chateaubriand, em Olímpia. A batida foi entre um carro e um caminhão. Segundo a Polícia Militar, o carro que a vítima dirigia bateu de frente com o veículo que seguia no sentido contrário. O motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves.